Oi gente, meu nome é Lucas Augusto, eu fui ex-estudante do IFPE Campos de Garaçu no curso técnico em Logística e atualmente sou estudante do IFPE Campos Paulista no curso técnico em Administração. Fui premiado no prêmio Naíde Teodósio de Estudo de Gênero na 12ª edição com o título da redação No começo da Desconstrução, no final Mulherão. A minha redação fala muito sobre a educação infantil que vem da família, do sistema familiar. A partir dessa educação a gente pode conter o sistema patriarcal, não totalmente, mas uma grande porcentagem, fazendo com que não se tenha um ciclo de patriarcado que passe de geração para geração. Acredito que a mudança começa assim, em casa, nos primeiros anos de vida da criança, onde ela vai ter um entendimento e aprender com os pais como tratar, como se tratar e como ser tratado. Então assim, eu acredito que com a educação, não só dos pais, mas posteriormente com a educação, onde a instituição vai direcionar isso, como o IFPE tem nos direcionado para estudo de gênero e para o entendimento de que a mulher tem direitos e quer equidade. E como um homem que foi criado pelo sistema matriarcal, eu acredito que eu tenho muito a aprender com as minhas mães. Então foi o que estava no meu texto, foi o que eu adquiri na criação que elas me passaram, como senha matriarcal e muito respeitador, para poder repassar isso que elas me repassaram. No ano da 11ª edição do Prêmio Naí de Teodóseo, eu estava lá como telespectador, vendo duas amigas do meu campus, Igarassu, que ganharam o prêmio. Então eu falei, olhei para elas, mirei e falei, poxa, na 12ª edição eu tenho que estar lá. Então assim, foi uma coisa que eu projeitei. Então assim, tive um apoio do campus, com certeza, dos professores, da minha família e eu busquei. Então assim, foi uma construção, não só minha, foi de todos. Então foi muito importante, muito mesmo.